Vamos agora falar da regularização de imóveis rurais na Amazônia, projeto elaborado pela Casa Civil e enviado ao Congresso. E eu converso agora então com Wellington Ribeiro, que é especialista em direito ambiental, empresarial e agronegócio. Muito bem-vindo, Wellington. Boa tarde, Simone. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para batermos um papo aí. É verdade, Wellington. Nessa terça-feira de carnaval, como eu sempre falo, o agro não para e os assuntos também que interessam o agro não param. O carro ativo aí é uma exigência para regularização fundiária. Também a gente tem aí, sem essa titulação, a gente sabe que a escritura, o produtor não consegue financiamentos. A pauta verde será então das prioridades deste ano, 24, no Congresso Nacional. E temas que serão discutidos aí, regularização fundiária, licenciamento ambiental também. E o governo tem a intenção deste ano, não é, Wellington? Recuperar 10 mil hectares na Amazônia, em áreas de transição aí também para o Cerrado. E eu te pergunto, quais os desafios então para implementar esse projeto? Como é que o senhor analisa o tema da regularização fundiária na Amazônia Legal? Bom, os desafios são muito grandes, né? Todos nós sabemos que ali naquela região é uma questão sensível, como você mesmo disse. A gente vê aí, até no próprio documento do governo, ele fala que no ano passado, em 2023, eles identificaram vários imóveis, né? Que estavam com o CAR sobrepondo áreas ambientalmente relevantes, né? Tipo áreas de conservação, até reservas indígenas. Então, o governo está de olho nisso, né? O CAR é um instrumento poderoso para o governo utilizar nessa verificação, se a terra está regular ou não. Porque com o CAR existem ali as coordenadas, o governo sabe exatamente se há ou não sobreposição sobre áreas, por exemplo, embargadas, áreas de reserva ambiental, áreas de interesse para os indígenas. Então, o governo já está com um trabalho encaminhado nesse sentido. E o que ele propôs para o Congresso é que, durante esse ano, ele vai tentar implementar isso de uma forma mais eficaz. E também em propriedades, né? O Elton, posses menores aí há quatro módulos fiscais. Seria isso? Isso. Seria isso, sim. O módulo fiscal, aí para o nosso ouvinte entender, o módulo fiscal que o governo cita, ele varia de estado para estado. Então, ele vai de cinco hectares até 110 hectares. Depende muito do município. Mas o que interessa, na verdade, aí nesse sentido, é que o foco dele vai ser em pequenas propriedades, né? Então, ele vai ficar com o olhar atento para essas pequenas propriedades. E se ali tiver alguma irregularidade, ele pretende recuperar essas áreas que estão irregulares e recuperá-las, inclusive, ambientalmente. Essa é a proposta dele. E como é que fica, do outro lado, aquele produtor que está há muitos anos na Amazônia Legal, e, enfim, diante desse processo todo de regularização? Bom, ele, infelizmente, mesmo ele tendo posse ou propriedade há muito tempo, se ele estiver irregular, o governo vai ter instrumentos para retirar essa posse ou essa propriedade dele, porque está numa situação irregular. Agora, aquele que está regular, com o CAR perfeitamente adequado, com todas as licenças, esse terá todo o direito de defender a sua propriedade ali, a sua posse, se, por acaso, ele for molestado indevidamente. Está certo. A gente vê aí, o ano passado, o presidente do INCRA, ele disse, durante uma comissão, que o processo de regularização de propriedades rurais em terras públicas na Amazônia Legal está sendo retomado e que, atualmente, existem mais de 23 mil processos de regularização em diferentes estágios de análise. 655 também estão mais adiantados e também falou que cerca de 200 estão prontos, então, para serem deferidos. Nesse caso, aí, a gente vê todo esse processo já voltando, não é? Porque a regularização, a gente vê que é uma pauta deste ano prioritária, do governo também, do Congresso, não é? Isso mesmo. E essa regularização, ela é de suma importância. Por quê? Aquela pessoa que está irregular, ela não tem como, por exemplo, requerer financiamento junto aos órgãos federais, junto aos bancos, né? Então, ele não tem ali a certeza de que ele vai investir, que aquela propriedade vai continuar com ele. Então, é de suma importância que essas propriedades realmente sejam regularizadas, que aquela pessoa que está ali há muitos anos cuidando da terra, produzindo, que ela tenha essa tranquilidade de dormir e saber que ali será sua, de verdade, porque só é bono quando tiver realmente a escritura registrada em seu nome. Então, é de suma importância, tomara realmente que o governo trabalhe nesse sentido, para diminuir a insegurança jurídica, diminuir as inseguranças que os produtores têm na hora de produzir, que já são muitas, depende da natureza, como a gente sabe, do clima, de outros fatores. Então, esse aí que é a questão de estar com a documentação em dia, de estar regularizado, de ter ali condição de pedir sua licença ambiental e produzir com tranquilidade, sem medo de fiscalização, sem medo de ser retirado daquela terra que ele tanto produz. Agora, Wellington, para a gente já ir finalizando, no ano passado o Senado aprovou um projeto de lei que facilitava a regularização de antigas ocupações na Amazônia. E o texto acabava, então, com as chamadas condições resolutivas. O presidente vetou esse artigo de lei que alterava, então, essas regras sobre titularização de terras e facilitava, então, a regularização de áreas na Amazônia. Como é que você observa esse projeto de lei aí que estava no Senado? Olha, eu fico preocupado quando o governo vai e veta isso, porque, por um lado, ele é a cena que quer resolver a questão, por outro, ele fica criando artifícios aí para impedir que isso aconteça. É muito ruim. Volto a falar, o que nós precisamos em nosso país é de segurança jurídica e não de criar mais pontos de conflito, pontos cinzas, pontos que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu fico preocupado que o governo acende, por um lado, com uma coisa e, na prática, haja de outra forma. A gente sabe aí, tivemos aí a questão da discussão do marco temporal também, que foi outra questão que gerou muita insegurança jurídica. Parece-me que agora está caminhando para a resolução, mas eu fico triste de o governo acenar como uma coisa benéfica para todo mundo e, por outro lado, agir de forma diferente. Seriam essas chamadas condições resolutivas que estavam no texto e que foi vetado? Isso, seria isso, seria isso. Isso seria uma questão que facilitaria a regularização, facilitaria essa conclusão. E o governo vetou, e isso é muito ruim. Tá certo. Wellington, muito obrigada por essa conversa aqui hoje com a gente no AgroMais Meio Dia. Até uma próxima oportunidade de conversar com o Elton Ribeiro, que é especialista em direito ambiental, empresarial e agronegócio. Boa tarde para você. Obrigado, Simone. Uma boa terça-feira de carnaval também para você, viu, Elton? Para você também, Simone. Obrigado pela oportunidade e sempre que precisar estaremos aqui.